O famoso coiteiro Pedro de Cândido sempre teve seu nome envolto em mistérios. Sem dúvida, um dos personagens mais emblemáticos do cangaço. O filho de Dona Guilhermina e seu Cândido, então donos das terras onde está situada a Grota do Angico, e irmão de Durval Rodrigues Rosa, por muito tempo foi apontado ora como traidor de Lampião, ora como vítima de maus tratos da volante alagoana. No primeiro caso, simplesmente delatou o bando. No segundo, foi forçado a delatar. É induvidoso pensar que Pedro de Cândido realmente traiu Lampião, que agiu não porque foi torturado, ameaçado ou teve os dedos das mãos decepados, mas que assim o fez premeditadamente, ou seja, falou onde era o coito porque quis e por vontade própria. Mas por que assim fez? Por ironia do destino, coube a Pedro de Cândido, juntamente com seu irmão mais novo, Durval, levar as forças policiais até a Grota do Angico, no fatídico dia 28 de julho de 1938, no que culminou na morte de Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros, além do bravo soldado Adrião Pedro de Sousa. Após a morte de Lampião, o ex-coiteiro Pedro de Cândido assumiu o posto de subdelegado de Piranhas, destacando no distrito de Entre Montes, substituindo seu irmão José Rodrigues Rosa, conhecido por Zezé de Cândido. Não há como concluir de modo diferente. As causas e as consequências de fato se entrelaçam perfeitamente. Vamos aos alinhavados. Pedro conhecia muito bem o local do coito dos cangaceiros, pois era nas terras de sua família. Pedro servia como coiteiro ao bando, levando e trazendo recados e objetos, sortindo de mantimentos. Pedro era rapaz audacioso, ambicioso, sonhador, não se acostumando com aquele modo de mesmice. Pedro desejava prosperar no seu meio. E Pedro mais tarde foi alçado à posição de subdelegado de Entre Montes, distrito de Piranhas. Mas por que tal posto somente foi conseguido depois da chacina de Angico? Simplesmente porque alguém enxergou sua ambição e foi em cima do seu ponto fraco, oferecendo tal posto a caso passasse a ser colaborador das forças policiais. E mais de perto dissesse onde Lampião e seu bando pudessem estar coitados. Ou noutra vertente da mesma situação, ele mesmo, já pensando em chamar para si o posto de subdelegado, simplesmente procurou a polícia e ofereceu seus préstimos de delação, sob a condição de receber aquela destacada posição. De qualquer forma, inegável que a posição alcançada por Pedro de Cândido após a chacina de Angico, teve como consequência a participação deste como delator. Impensável que a polícia fosse prender e torturar alguém e depois oferecer um prêmio tão dadivoso. Igualmente impensável que Pedro de Cândido tivesse conquistado tal posto, se não tivesse colaborado com os objetivos da volante. A verdade é que o posto de subdelegado foi uma retribuição a ele concedida, não só pela traição a Lampião, como pela indicação exata de onde o bando estava coitado. Também pelo sucesso da empreitada e aquelas tantas cabeças cortadas. Pensar o contrário, seria negar o dom da compensação. Neste passo, por que também o coiteiro joga Bernardes, que supostamente teria informado a polícia das suspeitas que caíram sobre Pedro de Cândido, não recebeu qualquer recompensa? Há relatos dando conta que Bernardes, com ciúmes de Pedro, procurou o sargento Aniceto Rodrigues para dizer que ele talvez estivesse mantendo contato com os cangaceiros. A caso tal acontecido fosse confirmado, certamente de que de algum modo Bernardes também seria recompensado. Mas por que a polícia recompensou somente Pedro de Cândido? Certamente pela sua frieza e coragem de traição a homens tão perigosos. Certamente pela infidelidade e deslealdade de conduta que pôs fim ao cangaço. Portanto, nada de tortura, nada de ameaça, nada de dedos e unhas arrancadas. Apenas a ação pensada de um homem frio e ambicioso, interesseiro e perigoso. E talvez por isso mesmo que tivesse, três anos após Angico, pagado com a própria vida. Apenas a ação pensada de um homem frio e ambicioso.